Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, pessoal, tomo de volta com o Sekiro aqui e hoje a gente vai enfrentar o segundo ogro do game aí. Ele fica liberado logo após que vocês derrotam o guardião primata e a monja corrompida aí, beleza? Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal e você que ainda não é inscrito, se inscreva-se aí, vamos lá! E aí 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 Então aqui já era, pessoal. Derrubamos mais um aí. Dá uma conta de oração. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí para fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!